A quinta-feira, 19 de outubro, foi de muita disputa no ginásio de esportes entre os times que foram classificados para as oitavas de final do Campeonato Balsense de Futsal. Na noite da última quinta-feira, foram três jogos classificatórios. Realmente esse ano aí o futsal surpreendeu a gente, nós tivemos aí 30 equipes inscritas. Depois de um mês de jogos da fase classificatória, diários, a gente está entrando agora na fase das oitavas, do mata-mata, onde os jogos estão ficando cada vez mais difíceis, mais acirrados, aí a torcida está comparecendo. Então eu acho que os jogos estão correndo muito bem, graças a Deus. E a tendência é que melhore a cada dia agora até as finais. São grandes jogos aqui das oitavas de finais, inclusive ontem teve dois grandes jogos, três grandes jogos, e hoje encerrando as oitavas de finais. Está de parabéns aqui a Secretaria de Esporte por organizar essa competição, um campeonato de balcense de alto nível. O primeiro jogo foi entre Vila Real e Wisterran. Partida emocionante, onde o ginásio de esportes ficou lotado com os torcedores para acompanhar de perto o jogão. Vila Real venceu o confronto. A rede balançou quatro vezes no grande jogão. Final de jogo, Vila Real 3, Wisterran 1. Vila Real já classificada para as quartas de final. Primeiramente foi o esforço que a gente vem tendo dentro de treino, dentro dessa quadra. A gente se esforçou muito para chegar nessas oitavas, e graças ao incentivo de quem está lá fora também ajudou muito nessas oitavas. E graças ao esforço entre nossos companheiros a gente conseguiu levar a vitória. Wisterran saiu da competição, e Vila Real já garantiu a classificação para a próxima fase do campeonato. O segundo jogo da noite foi entre K10, Panfe e Tabajara. Agora vai afunilando, já teve a fase de grupo, agora é mata-mata, quem perdeu vai para casa. E nosso time está preparado, respeitando a outra equipe, nosso time está preparado para jogar com qualquer equipe. E vamos tentar a classificação para as quartas de final. Nosso time está um pouco desfalcado, alguns atletas não compareceram, mas nós vamos entrar com garra e determinação, vamos buscar a vitória do melhor jeito. K10 Panfe ganhou de goleada do Tabajara, e fez seis gols durante a partida. Placar final, K10 Panfe 6, Tabajara 0. K10 Panfe classificado para as quartas de final, e o Tabajara fora do campeonato. Agora vai se afunilando, vai ficando agora realmente os times que conseguiram melhores resultados, então agora é hora de ter calma, vamos agora para a competição em São Luís, representando a ABB, mas na mesma base. Creio que isso vai servir de um belo treino para a gente chegar aqui no Campeonato Balcense e se desempenhar da melhor forma contra as próximas equipes aí que for vir. A gente está muito preparado e o nosso objetivo total aqui é ser campeão. Logo em seguida, mais um jogão emocionante. Agora foi a vez do Feitosa FC e o Platinados. A competição está bem organizada, você vê que o ginastar está lotado hoje aí para ver os jogos, estão sendo grandes jogos, e a gente está preparado para entrar, para sair com a vitória, que é o nosso objetivo, e conquistar o título da competição que a gente sempre busca. É agradecer a Deus, porque desde o começo tem sido difícil, tem sido fácil, só que nós lutamos e batalhamos, a equipe sempre se desempenhou para a gente buscar a classificação, conseguimos chegar aqui. É um jogo bastante difícil, só que eu e minha equipe para mim, ela é a melhor, para mim não tem outra, mas nós conhecemos e respeitamos o adversário, sabe que é um time bom, um time qualificado, mas que vença o melhor, porque aqui dentro de quadra, quem vence é quem menos é. Feitosa FC já é tetracampeão do campeonato balsense de futsal, e trabalha para ser pinta campeão. O time jogou bem, e mostrou que veio com força no campeonato. No jogo das oitavas de final, derrotou o Platinados, vencendo a partida de 5 a 1. E garantiu a classificação para as quartas de final. Agora, da hora para frente, não tem mais jogo fácil, sabemos que vai afunilando a competição e os jogos vão ficando mais difíceis, mais disputados, né? Graças a Deus, nossa equipe conseguiu impor um bom volume de jogo, e já ampliar o placar logo no início da partida, e aí depois a gente sobreadministrar, né? Dosar um pouco o gás, competição é tiro curto, semana que vem tem mais, e está aí a força da Feitosa, né? Que vem aí os três últimos anos campeão, e estamos na luta mais uma vez para defender esse título. Durante os jogos, a Guarda Municipal esteve presente para garantir a segurança dos torcedores e atletas. Nessa reta final do Campeonato Balsense de Futsal, a Guarda Municipal está presente para garantir a segurança do público, também dos jogadores, como da comissão de habilidade. Então a gente está presente com a equipe de prontidão para evitar qualquer sinistro. Na próxima semana, acontece no Ginásio de Esportes, os jogos de quartas de final. Aguarde, porque vem aí muitas emoções.